Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui. Concurso, ele se é edital publicado. Agora é hora de estudar, é hora de se preparar. O edital desse concurso já está aí na praça e você agora tem que se preparar para estudar. Dá tempo de estudar. O concurso é só o ano que vem, 2020, que as provas serão aplicadas. Então você tem aí tempo de sobra. Mas quando eu falo tempo de sobra, você tem que aproveitar todo o tempinho que você tem aí para você estar estudando e com qualidade, tá bom? Nesse momento é a hora de ler o edital com calma, com tranquilidade. Vou deixar até o link na descrição desse vídeo do edital para você entrar no site da organizadora do concurso. Vão ser duas organizadoras, tá bom? Vai ser a IBFC e a VUNESP, tá bom? Então vamos lá. O concurso da VUNESP vai ser para o Hospital Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, tá ok? Então, se você for fazer para lá, você vai ter que seçar o site da VUNESP. Agora, as demais unidades da IBCE é a Banca IBFC, tá bom? Já baixe as provas também da Banca IBFC. Tem diversas aí pela internet. Inclusive lá no site do QConcurso tem diversas também. Vou deixar o cupom de desconto também de lá do site do QConcurso que você vai precisar fazer questões, tá bom? Digo isso por experiência própria, tá? Eu já participei do concurso da IBCE duas vezes e fui aprovado nas duas vezes que eu participei do concurso. Fiz para a área de TI, tá? E consegui colocar meu nome na lista de aprovado, tá bom? Então você consegue também passar com sucesso nesse concurso, mas tem que ter dedicação. Não existe fórmula mágica, tá bom? Então qual vão ser aí as áreas que vão ter aí provas aplicadas para esse concurso? Bom, vai ter a área médica, a área assistencial e a área administrativa. Então você vai ter que baixar o edital e ver ali quais são ali os cargos que você quer estar disputando, tá? As vagas, tá bom? A área da saúde, então, tem diversas oportunidades. Então não perca tempo. Vai ser uma grande oportunidade que você pode estar mudando de vida, tá bom? Ah, Rodrigo, eu não estudei para concurso. Eu não quero estudar para concurso, mas esse daí me deu vontade de fazer. Dá para eu passar? Com certeza. Mesmo se você estiver aí, né, tendo esse concurso, você visando esse concurso como o seu primeiro concurso que você vai fazer. Faça, estuda, mas você precisa ter o material atualizado. Você precisa, né, assistir vídeo-aulas atualizadas. Você precisa de uma preparação de qualidade. Nada vai adiantar você querer estudar ou estudar por conta própria. Você ir estudando do jeito que tem que ser feito. Não, não é bem assim. Você precisa estudar corretamente, tá bom? Por essa razão, eu deixo também diversos materiais aí, tá ok? Conforme o cargo que você fizer na descrição desse vídeo e nos comentários também, tá bom? Ó, uma dica que eu vou passar para você aqui, para você estudar concurso da EBSER nível nacional, tá bom? Concurso histórico até, né? Bom, material atualizado, tá? Isso aqui eu já acabei de falar. Você vai ter que ter um caderno específico para esse concurso que você está estudando. Canetas de cores coloridas, preferencialmente, tá bom? Materiais também bons, tá? Não adianta nada você pegar materiais desatualizados. Você vai perder tempo e resolver questões, tá? Se você for fazer e for a banca IBFC, baixe provas da banca IBFC. Se for a Unesp, baixe as provas da Unesp, tá bom? A Unesp tem diversas provas espalhadas pela internet. Inclusive, lá o que é concurso também, PC e concurso, entre outros sites, tá bom? Mas esses aqui, que eu costumo citar nos vídeos, PC e concurso, que é o curso mais tranquilo e mais fácil você estar encontrando as provas, tá bom? Bom, desde já, bons estudos, boa prova, até o próximo vídeo. Te vejo por lá, tchau!